O Senhor daquele Só quero o vídeo que se atira no chão Ó se tem que fazer vídeo Primeiro vamos baixar de nossa terra na água Pra você estrear Já não fez fazer um presente com ele? Normalmente comia com ele Fez de peixe, comece Eu não quero botar até o que eu não faço Atenção famosas da Angola Eu, Pascinto Lobo, nunca irei de ter o prazer De meter o rolião nenhuma Você se chega lá Com toda a virtude, com toda a virtude Vamos deratar Porque lá tem pai e dois pais Você está ficando quando você é pai Quando você chega lá, mas eu vou dar só um pai E aí